Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Né. Começamos aqui pela sala, o apartamento todo em piso frio, ali ao fundo à esquerda a porta de entrada. Aqui temos acesso ao primeiro quarto, a vista dos quartos é a mesma, essa daqui. Este é o segundo quarto. Aqui tem o banheiro. E aqui ao lado da cozinha é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Então, se você quiser visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Né. Muito obrigada.